Tá, tem 101 pessoas, vai, começa aí. Tá gravando. Salve, salve, rapaziadinha, entendeu? Aqui quem fala é o FODEMO. Mostra aí a quantidade de pessoas que tem aqui na call, Pupo. Aqui, ó, 100 pessoas, tá? Chat reunião, entra aí no chat reunião. Ô, os bots, dá um salve aí, os bots aí no chat. Cadê os bots? Cadê os bots pra mandar o salve, porra? Manda o salve aí. Manda o salve aí. Tá bom. Ó, eu vou pedir que você entre na minha tela aí, Pupo, pra gente mostrar um bagulhozinho. Entra na minha tela aí. Para de flodar aí, rapaziada, para de flodar aí. Para de flodar aí. Tá gravando minha tela, Pupo? Tô, tô, tô. Aqui, ó, rapaziada. Vamos ver um bagulho? Mais 99, né? 100% na reunião. Vamos lá. Oxi, oxi, oxi. Esse servidor tem 150k, hein, rapaziada? Esse aqui tem 170k. Oxi. Esse aqui, meu Deus. A demo tá batendo em todo mundo. Meu Deus. Ó, esse aqui, que é o servidor mais ativo, entre grandes aspas, mais ativo do Discord, hein? Ó, o servidor mais ativo do Discord aqui, ó. Perto da Demon. Toma. Toma lá, pá. Escuta a pancada. Vou pedir mais uma vez o salves aqui no chat. O salves. Cadê o salves? Cadê? Cadê os bots? Os bots não digita? Ó, os bots aí, ó. Tudo bot aí, ó. Tudo bot. Vai pro YouTube, Vuito. Vai pro YouTube. 69 Ito. Tudo falido. Perto de mim. Não é ninguém. Seu merda. Olha aqui, ó. Seu bom. Manda um salve pro Ito aí, Nery. Salve aí, Tuteca essa. Se quiser aprender a fazer uma móvel bacana, me paga 5k aqui que eu te ensino. É um lixo. Tá bonito, meu servidor. Aí, rapaziada, é isso aí. Tamo junto aí, tá ligado? Mais uma reunião aí feita com sucesso. 10 Pascal Geral, rapaziada. E aí, rapaziada, é isso aí.